Na hora que terminou o júri popular do sargento aposentado da Polícia Militar, Wanderson da Silva Chaves, de 48 anos. Após algumas horas, o Conselho de Sentença decidiu desclassificar o crime de homicídio doloso, porque entendeu que na verdade se trata de homicídio culposo. Agora o Ministério Público vai recorrer da decisão e há chances de um novo julgamento. Wanderson foi julgado pela morte da professora de matemática Fabiana Felipino Coelho, de 44 anos. O caso foi em 2019. Ela foi baleada enquanto fazia compras no centro de juiz de fora. O tiro foi disparado pelo policial que tentava conter um suspeito de assalto. Vamos ver, balança aí. Familiares, amigos e alunos da professora estiveram no fórum de juiz de fora para acompanhar o júri que começou pouco depois das nove da manhã. Foram ouvidas nove testemunhas. Entre as de acusação estavam a mulher que foi assaltada no dia do disparo, o rapaz que era suspeito de cometer o roubo, o marido da vítima e um sargento da PM. As testemunhas de defesa foram o delegado da Polícia Civil que atuou no caso na época, um major da PM e um amigo do acusado, além de uma ex-aluna da vítima e o próprio réu, o sargento reformado da Polícia Militar, Wanderson da Silva Chaves, de 48 anos. Após algumas horas, o Conselho de Sentença decidiu desclassificar o crime de homicídio doloso porque entendeu que, na verdade, se trata de homicídio culposo. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu foi acusado de homicídio com dólar eventual, que é quando o autor assume o risco de matar. Mas a maioria dos jurados não concordou com essa tese. A votação foi de 4 a 3 pela desclassificação do crime. A desclassificação do homicídio culposo era uma das teses da defesa. A defesa alegava que não houve dolo em relação à professora Fabiana, que não houve aquela intenção deliberada de matar, que ele agiu, no caso, com culpa. E assim, não houve a condenação em homicídio culposo. Houve a desclassificação do delito por dolo eventual. E quando isso ocorre, o júri não se torna competente para julgar o caso, porque o tribunal do júri só julga os crimes dolosos contra a vida. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão e entende que o veredito foi arbitrário e desconsiderou as provas que caracterizam o dolo eventual. Aí vai a doutora, a juíza, remeter os autos ao Ministério Público para que ele adote, tome a providência que ele entender de direito. Mas aí foge da competência do júri. Então, vai haver esse recurso, vai para o tribunal. Depois que isso aí transitar em julgado, mantendo-se essa decisão do conselho de sentença pelo homicídio culposo, o Ministério Público vai requerer o que ele entender de direito. Ele pode iniciar uma outra ação penal por homicídio culposo. O homicídio culposo tem a pena mais branca, a pena é no máximo três anos. Então, assim, quando a pena é menor do que quatro anos, a lei estabelece várias medidas despenalizadoras em favor do réu. A defesa afirma que concorda com a decisão dos jurados. A defesa vem batendo nessa teta, que não se trata de homicídio da forma dolosa. Na verdade, aquilo ali foi um acidente. O réu tinha sido esfaqueado, estava com a filha do centro da cidade. O réu somente sacou a arma após ser esfaqueado. Ele não tinha. Ontem mesmo ele falou no seu interrogatório. Eu jamais iria dar um tiro ali com aquele monte de gente ali. Só que a situação fugiu de controle. Ter acertado a Fabiana, a professora Fabiana, foi um desfecho trágico que ele lamenta muito, nós também lamentamos. Mas ele entendeu ali que ele não tinha outra opção a não ser reagir com o uso de arma de fogo. Para manter o menor, para que ele não fizesse uma tragédia ali, pegasse alguém como refém, se faqueasse mais alguém. O caso foi na manhã do dia 20 de novembro de 2019, em Juiz de Fora. A professora de matemática Fabiana Filipino Coelho, de 44 anos, foi baleada enquanto fazia compras no centro da cidade. No dia em que tudo aconteceu, um adolescente de 16 anos corria em direção à rua Marechal Deodoro. A informação da época é que ele havia acabado de roubar 100 reais de uma pessoa que passava pela praça da estação. O sargento reformado tentou impedir a fuga do menor, que reagiu e tentou fugir. Câmeras de segurança registraram o momento em que a abordagem aconteceu. Durante a confusão, o policial foi esfaqueado. Em um outro momento, ele sacou a arma e fez um disparo contra o suspeito. Enquanto tudo acontecia, Fabiana passava pelo local. O tiro, que foi disparado contra o adolescente, também acertou as costas da professora. Ela caiu na calçada e foi socorrida por outras pessoas. Fabiana morreu pouco depois. O menor foi apreendido e na delegacia disse que também havia sido ferido pelo disparo. A suspeita, na época, que o tiro havia acertado o adolescente e depois ricocheteado na direção da vítima. Poucos dias após o caso, a Polícia Civil fez a reconstituição da cena. A perícia, na realidade, em muitos pontos, não conseguiu concluir o que ocorreu realmente. Há, de fato, indícios na perícia, porque eles pegaram o projetil que adentrou o corpo da professora e ele não tinha muitas deformações. Então, assim, ficamos nessa dúvida aí se ele pegou em algum lugar antes de bater nela, se ele foi direto ao encontro dela. Então, ficou nessa dúvida aí, realmente. Isso aí não foi devidamente esclarecido. O adolescente envolvido nesse caso hoje é um homem de 21 anos. Ele está preso em Três Corações, no sul de Minas, por outro crime. Em relação a esse fato, na ocasião, ele foi internado no Centro Socioeducativo, aqui em Juiz de Fora. Ficou lá por um ano e meio, salvo engano. Posteriormente, ele foi colocado em liberdade, se envolveu numa tentativa de homicídio. Atualmente, ele está preso, inclusive, no sul de Minas. Ele está preso com a condenação de 12 anos de prisão por homicídio tentado aqui na cidade de Juiz de Fora. O marido da vítima conversou com a nossa equipe e comentou o resultado do júri. Então, assim, embora frustrante, porque é uma batalha perdida, não a guerra, mas a batalha. É compreensível, sabe? Era uma das hipóteses que podiam, que estavam sendo esperadas. Não decepciona só a nós. A minha preocupação, por ter visto ontem o plenário do tribunal, com muitos jovens, que foram lá alunos da escola normal, principalmente, quer dizer, frustra também a expectativa desses jovens, não pelo resultado do caso em particular, do caso da Fabiana em particular, mas a própria crença que esses jovens têm na justiça, né? Então, quer dizer, o caso é emblemático nesse sentido também, porque daria um alento, uma confiança nesses jovens, adolescentes, quase adultos, num sistema de justiça que privilegia a vida, né? Que não leva em consideração as particularidades, certas particularidades do réu para efeitos de que se faça essa justiça. Olha, nós vamos continuar acompanhando esse caso aí. E uma coisa que me chama atenção, o menor, que é o bandido, né? O bandido, no caso, é o menor, que saqueou o policial e tinha roubado já R$ 100. Hoje ele já tem 21 anos, né, Michel Miyake? Está preso, condenado a 12 anos de prisão, está preso no presídio penitenciário, na cidade de Três Corações, no sul de Minas, por um outro homicídio tentado, por um homicídio tentado na cidade de Juiz de Fora, né? Você vê que foi internado numa localidade, né, sócio-educativo, no lugar para tentar melhorar esses jovens e não adiantou de nada para ele, né? Continuou bandido da pior qualidade e aí hoje se encontra preso e condenado, segundo disse ali um advogado, a 12 anos de prisão no presídio ou penitenciária na cidade de Três Corações. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e sempre trazendo informações aqui para você, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho